Música Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas durante um tiroteio no início da manhã de hoje na Compensa. Uma das vítimas é um adolescente de 13 anos que sobreviveu. A polícia acredita que o crime tem a relação com o acerto de contas pelo tráfico de drogas. O tiroteio foi por volta de 6 horas da manhã nesta rua do bairro da Compensa 3, zona oeste de Manaus. Um grupo de pessoas ainda comemorava a virada do ano quando tudo aconteceu. Segundo informações da polícia, as seis pessoas estavam na esquina da rua Areal quando um carro de modelo Siena e cor preta parou com três homens encapuzados. Eles desceram e passaram a atirar contra essas vítimas. Um deles morreu aqui no local. Foi Moisés Nery da Silva, de 35 anos. Ele era metalúrgico e foi atingido com um tiro no pescoço. A segunda vítima fatal foi o cabeleireiro Jean Martins Soares, de 43 anos. Ele morreu ao dar entrada no SPA Joventina Dias. Moradores informaram que os dois eram trabalhadores e não tinham envolvimento com o tráfico. Um adolescente de 13 anos também foi atingido pelos disparos, mas sem gravidade. Ainda segundo populares da área, o principal alvo do trio seria um homem identificado como de Emerson Façanha, que responde por tráfico de drogas. Ele também foi atingido pelos tiros, foi encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morte. Para a polícia, o crime pode estar relacionado a um acerto de contas pelo tráfico. Os três homens fugiram sem serem identificados. Até agora, nenhum deles foi preso. E no final da manhã de hoje, uma casa pegou fogo na zona norte de Manaus. Duas crianças de três anos que estavam sozinhas na residência foram socorridas por vizinhos. A mãe deles ainda não tinha sido localizada até o final da tarde. Um curto circuito teria dado início às chamas. Os móveis queimados ficaram espalhados por esta rua do Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Eu achava que era brincadeira, ele me chamando, né, que a casa estava pegando fogo, pegando fogo. Quando chegou na hora que eu me alertei direito, que eu saí, era a casa pegando fogo mesmo. Eu achando que era brincadeira dele. Foi no final da manhã desta terça-feira. A casa pegou fogo depois de um curto circuito no ar-condicionado. Na residência, havia duas crianças de três anos, que foram deixadas pela própria mãe, que não teve o nome e idade divulgados. Foram os moradores que socorreram as crianças, que gritavam por ajuda. Elas ainda ficaram feridas e tiveram que ser levadas até uma unidade hospitalar aqui da capital. Populares disseram que não é a primeira vez que os gêmeos ficam sozinhos, trancados em casa. Quando ela sai, ficam os três, que fica a maior e os dois menor. Foram os vizinhos que apagaram as chamas. A mãe dos meninos não foi localizada pela polícia até o final da tarde. Ela deve ser indiciada por abandono de incapaz, se o caso for registrado por alguma testemunha. Que perigo, né? E na noite de ontem, uma farmácia de manipulação também foi atingida por um incêndio no bairro Chapada, zona centro-sul da capital. Ninguém ficou ferido. O incêndio começou por volta das dez e meia da noite, entre as avenidas Constantino Nery e João Valério. O prédio onde funcionava a farmácia de manipulação tem três andares. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado na parte do terraço, onde funcionava como depósito e refeitório. No momento do sinistro, ninguém estava no local e todas as fiações foram desligadas para evitar um transtorno maior. Três viaturas da corporação atuaram no controle do fogo por mais ou menos uma hora e meia. Cerca de 30 mil litros de água foram usados para apagar as chamas. Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada para o local do incêndio. A circulação de veículos nas avenidas próximas foi fechada. As causas dos sinistros vão ser investigadas. Ninguém ficou ferido. Você sabia que 35% das chamadas do SAMU são trotes? É, mas agora quem praticar esse ato pode pagar multa no valor de um salário mínimo. A lei foi sancionada pelo prefeito de Manaus. Sim, serviço de ambulância. Os registros na Central de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mostram números alarmantes em relação aos trotes recebidos. Neste ano, apenas um número registrado pelo sistema efetuou mais de 19 mil ligações para o 192. Infelizmente, os trotes acabam ocupando a linha, é um recurso limitado, e congestionando a linha, as pessoas que realmente necessitam adentrar no sistema, solicitando assim um atendimento para o Hospital Aviambulância, 192 Manaus, acabam não conseguindo acessar, porque as linhas estão congestionadas. Para tentar diminuir situações como essa, o vereador Dr. Everton Vanderlei, do PPL, apresentou um projeto de lei que dispõe sobre a aplicação de multa no valor de um salário mínimo para quem passar trote ao SAMU. Tem como objetivo maior, é um sentido educacional, através da cobrança de um salário mínimo, no primeiro evento que o infrator fizesse esse agravo junto ao SAMU. O projeto foi sancionado pelo prefeito de Manaus e já entrou em vigor. Os dados de quem passar o trote serão solicitados à operadora, e a investigação deve ser feita pela Polícia Civil. Afinal, um minuto perdido em um pedido de falso socorro, pode custar a vida de quem realmente precisa de atendimento. A gente espera que agora que comece a doer um pouco no bolso, as pessoas comecem a entender que esse serviço é essencial, e fazer trote via 192 Manaus, na verdade, acaba se tornando um problema de saúde pública. No próximo bloco, o primeiro bebê manauara de 2019 é um menino, que se chama Lúcio Felipe. É depois do intervalo.